olá pessoal bem vindos ao games e bem galera hoje estou aqui trazendo o mapa diversity aqui para o canal do games bem legal bem louco bem empolgante e bem galera se vocês gostarem do vídeo tiver pelo menos uns três joinhas ou seis se tiver mais de seis visualizações ou pelo menos uns três joinhas vai ter continuação aqui da série do diversity ok sem então tá galera esse daqui pra quem não conhece diversão mapa bem famoso do minecraft assim que tipo são vários desafios assim ó daqui nós temos escape aventura sobrevivência a arena a quiz que no caso é trilha labirinto parkour e o caída livre que seria a queda livre ou famoso de dropper sim galera vai ter de série de dropper aqui no canal e isso mexe mo então tá antes só vou configurar mesmo aqui tá bom porque senão vai ficar impossível fazer esses mapas então vamos lá bambarabá para 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 bem chegamos aqui então no primeiro mapa configurar aqui bem então vamos começar a jogar tiver que nós temos uma pequena plantação de trigo acho que não vai ser necessário agora nós temos um negócio o que tem aqui dentro? só uma cama tá aqui nós temos um poço tá, eu quero saber o que tem que fazer aqui calma aí, deixa eu dar hum, interessante bem vamos pular aqui então eita, eita, eita ah, morri, velho sacanagem então vamos lá, vamos tentar de novo até conseguir puxa vida, velho errei de novo sai daqui, vacosa achei que ela ia cair aqui no buraco, se ela caísse, ia ser muita sacanagem, coitado da vacosa meu Deus do céu esse mapa é impossível impossível puta que bem pariu, velho aí, desculpa o palavrão, cara mas essa série aqui vai ser muito rage, velho puxa vida já tô até vendo caramba caramba como assim, velho tem que ser jogador hardcore mano, a única coisa que eu não tenho entendido é porque que eu não tô conseguindo passar logo no primeiro desafio esse daqui é o primeiro challenge e mano puta que minha fulabra aqui ah, velho tava no final ah, sacanagem puta vida, cara caramba eu não vi que que é essa porta aqui no final que que será que é ah, daí tipo um checkpoint daí se eu conseguir eu abro a porta daí eu não preciso marcar esse checkpoint eu só não, mentira eu vou marcar esse checkpoint mesmo tendo essa opção aqui da porta morri de novo por um centímetro que eu tava quase escapando do bloco velho sério tá muito complicado velho sério consegui consegui finalmente é galera deixa eu ver quanto tempo de vídeo quatro minutos pra passar de um level só velho quatro minutos quarenta no caso né deixa eu ver daí a gente pega um carro um carro não um carrinho de minas gerais como é que eu só vou fazer um negócio tirar o ciclo aí acho que só essas é tipo deixar um clima bem claro assim daí eu não quero que fique de noite de repente então tá deixa eu marcar o spawn point aqui e bem aqui nós temos o nível dois deixa eu ver aqui nós não temos acho que nada né então pelo jeito deve ser aqui embaixo o desafio acertei miserável tem que passar entre os funis errei puxa vida errei de novo ah eu acho que eu sei a meiuca certinha pra tu tipo acho que tem que vir bem aqui nesse bloco aqui que a gente consegue aí ó não falei eu falei sim e nós conseguimos de novo tá então vamos subir aqui para o level de número 3 deixa eu ver spawn point bem vamos ver o que nos aguarda aqui meu deus aí isso daqui é nível japonês mesmo hein salve chamendo hein doido aí já comecei bem morrendo logo nos primeiros blocos po caramba aí eu acho que eu acho que encontrei o bloco certinho que cai na água velho fica mais ou menos aqui eu venho aqui passo pra porra aí você me fode né caralho tomar bem no cu sério cara tá impossível aí velho sacanagem isso que vocês estão fazendo vocês vão experimentar um pouquinho do meu rage nessa série só pra avisa porra caralho velho puta que pariu que merda sério cara consegui meu deus isso é impossível que isso tá chovendo sei lá foda-se 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 vamos subir aqui vamos lá caímos aqui vamos vamos puta vida ah caralho que merda puta tentar de novo aqui ai caralho ah mas Steve é muito lerdo também né seu jumento quer dizer Steve não esse carinho aqui esse mago wizard fuck wizard fuck trouxa atômico aí eu já encontrei eu já encontrei a meiuca certinha pra eu cair lá na água porém eu preciso acertar esse que é o ponto ruim deixa eu ver deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo cara nove minutos já vou ter que acabar essa porcaria aqui deixa eu ver não não deixa ai puta que pariu caralho que merda tava bem no final cara erra tomar no meio do cu filho da puta do caralho que merda sério tô ficando brabo cês tão vendo cês tão vendo puta aqui papá ah vai jogar peça 2015 caramba o cara que fez esse mapa não é do bem o cara fez um negócio completamente impossível conseguir retiro que eu acabei de falar vamos lá eu vou tentar fazer só mais uma mapinha sabe né vamos lá sobe 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 subindo eu vou puta sério isso tá galera o vídeo de hoje termina por aqui espero que vocês tenham gostado tchau gente se inscreva aqui no canal nossa mano imagina se eu caio aqui olou nem gostei nesse vídeo e adiciona os favoritos então tá gente espero que tenham gostado do vídeo até o próximo tchau eita porra até o próximo vídeo tchau calma aí outro f5 não porra tchau Olá pessoal, bem-vindos ao GAMES e porra!